Abertura 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 Certo, fofotógrafo? Dao sou o fotógrafo. Vamos estar gustavo lá agora. Sim... Certo. Onde está a posta? Onde está? Não, podemos tentar. Ah, falei aqui em porta ao lado? Ah? Onde está a posta? A porta do lado... Bem baixo? É na frente. Para isso, dai lá até. E aí, sem certeza, sem certeza não dá para lá, a gente tem caminho 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 para lá, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL